Uma contribuição que eu quero dar é esta. É possível localizar os princípios constitucionais do processo que estão explicitados na Constituição, agrupando-os segundo estes quatro valores ou estes quatro direitos ou essas quatro garantias. Isso facilita a nossa compreensão e a nossa lembrança daqui para frente. Lembrando que o devido processo legal é garantia de um julgamento, procedimento regular, ação e defesa. Basta fazer a vinculação dos princípios a esses quatro direitos ou essas quatro grandes garantias. Essa é uma contribuição minha, na verdade, como aquele desenho do Estado de Direito. E como essa forma de explicar o devido processo legal? E a terceira que eu quero dar é essa. Vamos buscar os princípios constitucionais e colocá-los aí nessas quatro gavetas? Querem ver? É uma questão de aproximação e de intensidade, não é de exclusividade. Mas ajuda muito essa classificação. Há algumas coisas questionáveis aqui, eu sei que elas são questionáveis. Essa classificação não é perfeita, mas ela é boa. Boa o suficiente para ensinar e boa o suficiente para aprender e boa o suficiente para lembrar e aplicar. Qual é o princípio constitucional do processo que a gente lembra em primeiro lugar quando pensa em juiz? Juiz natural. Falar de natural, nossa, essa é uma sofisticação enorme do direito processual constitucional, do direito constitucional processual. Isso é coisa recente, isso aqui só se estabeleceu a partir da Revolução Francesa. Mas a origem garantia um juiz em 1815, Magna Carta, que viu o processo legal lá, antigo. Bom, vamos pensar no direito constitucional brasileiro. O que a Constituição ainda exige do juiz? Primeiro, que o juiz seja um juiz natural ou um juiz constitucional, não é qualquer juiz. Este juiz, que não é qualquer juiz, que é o juiz natural, dá ou tem de dar ou deve dar uma decisão motivada. Motivação. O juiz natural profere uma decisão motivada, segundo a nossa ordem constitucional, isso é parte do devido processo legal. O juiz natural, que dá uma decisão motivada, essa decisão motivada do juiz, num determinado momento, ela se torna petrificada, ela se torna imune a ataques, ela se torna definitiva. Do que eu estou falando? De coisa julgada. E a coisa julgada é, sim, um princípio constitucional do processo, faltou um ver, coisa não, coisa julgada. A minha sombra impede que eu veja o que eu escrevo, complica um pouquinho. Vamos aqui para baixo, e eu aproveito e sento um instantinho. Qual é o princípio constitucional do processo que mais diretamente se relaciona com a defesa, com o réu? Alguém diria, na verdade alguém diria, E lembraria de dois. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Contraditório e ampla defesa? Contraditório e ampla defesa. Tá bom. Aceito a resposta. Assim, nesse momento. Contraditório e ampla defesa? Tudo bem, tudo bem. Qual é o princípio constitucional que mais diretamente se relaciona com a plenitude de ação? Evidentemente, o princípio do acesso à justiça. Esse é o mais falado de todos. O acesso à justiça. Eu faço só uma ressalva. Eu diria, e nós já estamos, na verdade, estudando os princípios funcionais, não é? O contraditório só vale como garantia para o réu? Não. Vale também, identicamente, como garantia para o autor. É o princípio da hisonomia, não é? Então eu teria que colocar o contraditório aqui, não é? Mas fica assim, por enquanto. Vamos em frente. Quais são os princípios constitucionais do processo que estão explicitados na nossa Constituição que não dizem respeito diretamente ao juiz, ou só ao juiz, nem só ao réu, nem só ao autor, mas ao relacionamento dos três. O primeiro que eu lembro, evidentemente, é o princípio da hisonomia. E é fácil perceber como ele é algo do relacionamento, não é do autor nem do réu. Até porque hisonomia significa tratar igualmente autor e réu. Tratar igualitariamente autor e réu. Não é assim? Mas vejam, quem é que tem o dever de tratar igualitariamente autor e réu? É o juiz. Então a hisonomia, ela significa direitos e deveres dos três. O juiz trata igualitariamente e os dois devem ser tratados igualitariamente. A hisonomia é uma coisa do processo, do relacionamento. Por isso eu coloco a hisonomia aqui. Ficou claro? Eu aproveito. Nós falamos do contraditório aqui e do contraditório aqui, não é? Mas o contraditório é o direito, nessa perspectiva de autor e réu, o direito de reagir, não é? O autor e o réu têm o direito de reagir. Mas para reagir eles precisam ser informados dos atos e termos do processo. Quem é que tem o dever de dar informação? Quem é que tem o dever de dar informação? É o juiz. Portanto, o contraditório só funciona quando os três atuam. O juiz dando informação e o autor e o réu exercendo a reação. Portanto, o contraditório, na minha perspectiva, e eu vou me debruçar sobre isso um pouco mais daqui a pouquinho, não é um princípio que deva ser colocado aqui. Ele tem que ser colocado aqui. Contraditório. Contraditório é uma marca, é uma característica do relacionamento de autor e juiz e réu. É uma coisa do processo, é uma coisa do relacionamento dos três. Vamos em frente? Que outro princípio tem a ver com o relacionamento? A publicidade. O princípio da publicidade. Os atos que são públicos são os atos processuais. Ou os atos processuais são públicos, ou os atos processuais não são públicos. Se eles são públicos, são os atos processuais do juiz, do autor e do réu. Quando se decreta o segredo de justiça, ninguém vê nem os atos do juiz, nem do autor, nem do réu. É uma coisa do relacionamento. Essa é a explicação e a justificativa para eu colocar a publicidade aqui. Ficou claro? Outro princípio que parece-me deve estar relacionado aos três, ou mais próximo dos três, e não de um só. Assistência judiciária. Assistência judiciária. É direito do autor? É direito do réu. E, na verdade, quem concede é o juiz. Não é do autor. Não é do réu. É dos três. Entendem quando eu digo não é? Não é. É algo que diz respeito ao relacionamento mais do que a atividade de um deles. Outro. A duração razoável. A duração razoável do processo interessa ao juiz, ao judiciário, ao órgão judicial, ao órgão jurisdicional, com certeza, e é o judiciário que mais está se mexendo no sentido de tornar isso uma realidade. Interessa diretamente a jurisdição, a própria visão que se tem da justiça hoje. A imagem da justiça depende dessa melhora, da duração razoável. O judiciário está batalhando por isso. Ele é um grande interessado. Interessa ao autor a duração razoável do processo? Com certeza que interessa ao autor a duração razoável do processo. Interessa ao réu a duração razoável do processo? Teoricamente, sim. Há o interesse do réu de livrar-se o mais rápido possível da acusação criminal, do pedido de indenização, ou de uma reclamação trabalhista, teoricamente. Empiricamente a gente sabe que não é assim, não é? Sabe por quê? Porque o advogado é um ser dividido. O advogado é um ser que usa uma camisa branca, metade branca, com o meio distintivo do Corinthians. E a outra metade é verde, com o meio distintivo do Palmeiras. Se ele está do lado de cá, ele é branco. E ele acena a bandeira do acesso à justiça, acesso à justiça, acesso à duração razoável, duração razoável. Mas se ele está do outro lado, é a bandeira verde. E ele enfia a bandeira, não sei aonde, mas ele não mostra a bandeira pra ninguém. E vai ficar felicíssimo se o processo demorar. Se os autos forem perdidos, ele faz uma cervejada com os amigos. Não é verdade? Mas, teoricamente, importa aos três a duração razoável. Por isso eu coloquei lá, desprezando esse lado tão pragmático da atividade advocatícia. E, finalmente, eu preciso fazer referência aqui. Eu vou fazer rapidamente essa referência. E o duplo grau de jurisdição? Onde eu colocaria? Aqui também. O duplo grau. O problema é que o duplo grau de jurisdição não é um princípio explícito. Pelo menos, a maior parte dos autores diz que não é e eu acho que não é. Eu acho que ele é um princípio constitucional, mas ele não é, de fato, um princípio constitucional explícito. Estão aí os princípios constitucionais do processo e agora nós precisamos nos debruçar sobre eles um pouquinho, não é? Percebem como é fácil. Julgamento imparcial, juiz, jurisdição, juiz natural, motivação, coisa julgada. Ação, acesso à justiça, defesa, ampla defesa. E os princípios relacionados ao processo? Isonomia, contraditório, publicidade, assistência judiciária. Duração razoável do processo, duplo grau de jurisdição.